O que é a Ana Leonor? O que é a Ana Leonor? O que é a Ana Leonor? Eu não resisto também a dar aqui um aspecto extra-académico à apresentação. A Ana Leonor, enfim, também tem desempenhado funções enquanto deputada municipal, na Câmara Municipal, no município do Fundão, onde tem levado muitos destas problemáticas a uma expressão pública e também tem participado de uma forma muito ativa na Instinto, que é também uma entidade importantíssima na defesa dos direitos dos animais aqui, no contexto onde nós estamos territorializados, que é um conceito importante, pois é, eu próprio vou aproveitar para me falar. Bom, dito isto, eu gostaria de convidar a Ana Leonor a avançar com a sua conferência, é a segunda e a última deste painel, cujo título é Quando a Ecologia e o Feminismo se encontram, mais uma conferência, rompendo com o dualismo, a opressão e a dominação. Muito obrigado. Esta comunicação tem então como título, como o André agora referiu, assume como título este encontro entre a Ecologia e o Feminismo, a propósito do qual eu gostaria de deixar aqui duas observações iniciais. A primeira diz respeito à direcionalidade desse encontro, ou seja, não é irrelevante que no título o ponto de origem seja a Ecologia e que depois que na ponta, digamos assim, na outra extremidade do vetor esteja o Feminismo. Isto porquê? Porque eu chego ao Ecofeminismo por via de investigação na área da Ecologia. E, portanto, o que me interessa aqui na abordagem Ecofeminista diz fundamentalmente respeito à questão de retirar do Ecofeminismo uma dimensão ética relacionada estritamente com as questões da ética do ambiente. E, por isso, a leitura que eu vou fazer do Ecofeminismo vai focar-se fundamentalmente nessa dimensão. Embora isso constitua uma inversão, digamos assim, na ordem estabelecida por François Dobon, uma feminista, romancista e ensaísta francesa, que terá cunhado precisamente o termo Ecofeminismo na década de 70 do século passado e que é uma das autoras de referência desta comunicação a par da filósofa australiana Val Plamund. A segunda nota que eu queria aqui ressalvar diz respeito ao uso silenar das palavras Ecologia e Feminismo. Na medida que isto não significa esquecer a existência plural de Ecologias e de Feminismos com as respectivas diversidades e até muitas vezes contrastes, o que se pretendeu designar aqui foi a interseção de diagnósticos, por um lado, e por outro lado também de reivindicações simultaneamente econógicos, diagnósticos e reivindicações, e feministas. Este cruzamento, então, pode encontrar na sua fundação a afirmação de uma conexão estreita entre as mulheres e a natureza. Mas também esta ligação, desta conexão estreita entre mulheres e natureza é abordável de múltiplos modos e é até problematizada no seio do próprio Ecofeminismo. No pensamento ocidental, esta ligação foi servindo ao longo dos séculos, de forma maioritária, para inferiorizar as mulheres relativamente aos homens, e, portanto, as mulheres eram inferiores aos homens porque estão mais próximas da natureza e também para menorizar a natureza face ao humano e à cultura. O doanismo característico deste pensamento constitui, então, o seu subsome, na verdade, constitui o subsome do pensamento ocidental. A ancoragem no doanismo e, em particular, a descrição de algumas das suas manifestações vão ser, então, objeto da primeira parte desta comunicação. Haverá um segundo momento em que abordarei as implicações do doanismo no que diz respeito à opressão das mulheres e de animais não humanos e à dominação da natureza, e haverá depois aqui uma distinção conceptual que, ao seu tempo, eu esfrecarei. E, para finalizar, então, o Ecofeminismo será apresentado como eticamente relevante para a libertação de práticas de opressão e de dominação. Eu intitulei a primeira parte de Doanismo, Continuidade e Diferença, e aqui socorro-me de uma das ideias mais desenvolvidas no pensamento, então, da filósofa Val Tlamud, e subscrita nesta comunicação, que é de que a cultura ocidental encara a relação humano-natureza de forma doanista e que esse doanismo explica, em grande medida, o modo como a natureza é tratada, promovendo a auto-exclusão humana do âmbito de natureza e agravando a crise ambiental. Um certo entendimento da razão é também apresentado como condição explicativa desta relação, na medida em que a razão é percepcionada como elemento diferenciador dos animais, dos outros animais, diria eu, a razão é vista como condição de possibilidade de dominação, de desenvolvimento e de progresso. Assim, por via do doanismo, estabelece uma relação desigual entre aquele que domina e aquele que é dominado, e o conceito de dominação surgiu precisamente na apresentação do professor Viriato, e com a apropriação, e esta é uma das questões que vai estar depois ligada com a questão da instrumentalização, esta ideia de apropriação do dominado por aquele que domina. São vários os exemplos de doanismo no pensamento ocidental, a cultura e a natureza, a razão e a natureza, o macho e a fêmea, a mente e o corpo, a racionalidade e a animamidade, a razão e a emoção, sendo que a emoção está associada fundamentalmente à natureza, a liberdade e a necessidade, também associada à natureza, o humano e a natureza, o civilizado e o primitivo, ou seja, a natureza, e, portanto, nestes doanismos temos sempre um elemento e, por oposição, uma outra coisa que pode ser conectada com a natureza e que é desvamorizada. O corpo, a emoção, a dimensão da necessidade, do primitivo, por contraste com o outro elemento desta dicotomia, que é sobreposto e vamorizado relativamente ao primeiro. E repare-se, portanto, que a natureza surge em todos estes pares contrastantes como um elemento que deve ser ultrapassado e subjugado. Na verdade, o outro destas dicotomias é pensado como falta, carência e negatividade. E este é outro aspecto também muito marcante. Não há aqui uma equivalência na medida em que, nestes pares, aquele que é o oposto simboliza sempre essa dimensão de estar em falta. Há qualquer coisa de carência, há qualquer coisa de negativo, por comparação ao primeiro elemento. E é também importante notar que os diferentes pares estão relacionados entre si. Constituem assunções ou postonados que estão ligados uns aos outros, de modos mais ou menos implícitos, constituindo, então, uma espécie de substrato cultural do pensamento ocidental. Dizemos, o postonado de que todos e apenas os humanos possuem cultura, acaba por transformar aquele que é o par cultura-natureza em humano-natureza. A associação de que a esfera da razão é masculina, liga-se ao par mente-corpo, e à ideia de que as mulheres são mentais, desculpem, os homens são mentais, e as mulheres são mais emotivas. E, portanto, aqui, esta associação de que a esfera da razão é masculina, dizia eu, liga-se ao par mente-corpo e este ou macho fê-lhe. Estas ligações entre dicotomias não são recentes. Embora tenham sido reforçadas na modernidade, eu queria trazer para aqui uma passagem da panética de Aristóteles, que é disto emocidativa. A citação é um pouco extensa e peço desculpa por isso, mas ela só poderá ser cabalmente compreendida, precisamente aqui na sua extensão. Escreve Aristóteles. Um ser-vido é composto pela alma e pelo corpo. O primeiro é o governante, pela natureza. O segundo, o governado. E, portanto, temos aqui, desde logo, uma dicotomia absolutamente hierarquizada. Não é apenas uma dicotomia, mas sim estabelecer, desde o início, que há um que governa e há outro que é governado. A alma governa, o corpo é governado. Voltando ao texto. Devemos considerar aquele indivíduo que tem as melhores disposições, tanto de alma como de corpo, no qual isto é evidente. Porque nos indivíduos que têm uma índole perversa, tem-se a impressão de que há o corpo a governar a alma. E, portanto, aqui mais uma vez esta ideia de que a inversão na hierarquia de um que governa e de outro que é governado constitui uma perversão. Onde é que já se viu o corpo governar a alma? Impensável. Dizem-nos, portanto, continuo Aristóteles, que é no ser-vido que primeiro encontramos a autoridade de um senhor ou de um governante. A alma governa o corpo com a autoridade de senhor. Enquanto a inteligência exerce uma autoridade política ou régia sobre o apetite. Duanismo alma-corpo, aqui equivalente também ao duanismo inteligência-apetite. Portanto, conexões entre este pensamento duanista. Nestes casos, é evidente que é não só natural, como também benéfico para o corpo ser governado pela alma. Durante quantos séculos é que assistimos ao discurso de que é benéfico para as mulheres serem governadas para os homens. Tal como a parte afetiva pela inteligência e a parte que possui a razão. Já a paridade entre as duas partes ou a inversão dos papéis seria prejudicial em todos os casos. Esta recusa, portanto, também da paridade é um elemento importante na ideia do duanismo, como a explicará já a seguir. E mais uma vez, continua o texto, acontece o mesmo que diz respeito ao homem e aos outros animais. Os animais domésticos são melhores do que os selvagens. E é melhor serem dominados pelos homens, já que assim obtêm a respectiva segurança. Portanto, nós não apenas exercemos práticas de dominação, como ainda estamos a ser benevolentes relativamente àqueles que dominamos, porque eles se encontram numa situação beneficiada pelo facto de serem dominados por nós. Por outro lado, a relação entre o homem e a mulher consiste no facto de que, por natureza, um é superior e a outro inferior. Um governante e a outra governada. Fim de citação. Enfim, o texto continua transpondo o mesmo raciocínio para os cravos, mas eu juro que estas linhas são suficientes para mostrar a referida ligação entre os pais dicotómicos. Alma-corpo, intelecto, apetite, homem-mulher, homem-outros animais. Esta intersecção do anuísta está aqui patente. E eu diria que é surpreendente a permanência milenar dos anuísmos aqui, notá-los, que embora eles sejam muito combatidos teoricamente, na prática, eles permanecem submersos em diversos contextos. Um dos aspectos que se mantém é precisamente o da hierarquização, a pressuposta no do anuísmo, embora esta característica da hierarquização não seja suficiente para definir o que é o doanismo. E aqui eu socorro-me, então, de Val Plamude, que define o doanismo da seguinte forma. O doanismo é mais do que uma relação de dicotomia, diferença ou não-identidade, e mais do que uma simples relação hierárquica. O doanismo define-se como uma, e palavras da autora, uma intensa estabelecida e desenvolvida expressão cultural e uma relação hierárquica que não é vista nem como aberta à autoração, nem como contingente, com estrutura de conceitos e identidades que tornam a igualdade e a mutualidade literalmente impensáveis. E, portanto, nós falamos do anuísmo, fim de citação, desculpem, falamos do anuísmo precisamente quando estamos no âmbito de uma relação hierárquica que é totalmente fechada, que é considerada necessária, e que torna impensável a ideia de igualdade e de mutualidade. O doanismo é, então, esta relação de separação e dominação, inscrita e naturalizada na cultura, caracterizada, agora, por estas ideias que são aqui muito importantes no seio do ecofeminismo. Portanto, o doanismo caracterizado como uma esconexão radical, distância e oposição entre ordens, tudo o contrário da ideia de comunidade que falávamos ainda agora com o professor Viriato. E, portanto, esconexão radical, distância e oposição entre ordens, construídas sistematicamente como mais alta e mais baixa, inferior e superior, governante e governado. E, portanto, há aqui um tratamento das partes que constituem esta relação do anuísta, não apenas como sendo diferentes, mas como pertencendo a ordens radicalmente diferentes e cuja equivalência é vista como impensável. Então, uma das consequências do doanismo é, portanto, esta dascoesão radical ou hiperseparação, que dificulta a empatia e o reconhecimento do outro como sujeito de necessidades e sujeito de desejos, o que, por sua vez, facilita a objetivização e instrumentalização. Acontece aqui uma rejeição simultânea da continuidade com os outros, mas também da independência dos outros relativamente a nós. E, com isto, chegamos, então, à problemática da opressão e da dominação, que é a segunda parte, o projeto da análise, na segunda parte da minha intervenção. O pensamento dominante da cultura ocidental é o da desanimalização do humano, e, no bocadinho, encontro também daquilo que têm sido algumas notas do André Barata, este propósito deste conceito de desanimalização, da negação mesmo de continuidade entre os seres humanos e outros animais. Tal construção desta identidade como sendo apartada da natureza, apenas mínima e acidentalmente com ela conectada, dificulta a perceção de que, à semelhança dos outros seres vivos, o ser humano está dependente de uma biosfera saudável. É como se nós, nesta separação radical que fazemos relativamente à biosfera, considerássemos que todas as catástrofes que nela possam acontecer não vão influir naquilo que é a vida do ser humano. Sobre o conceito, então, de comunizações do dominador, Valplamut descreve um legado, uma forma de cultura e uma forma de racionalidade, uma estrutura da identidade e do relacionamento que, através da apropriação da cultura, veio a moldar-nos a todos. Comunizou-nos a todos, não apenas aos outros seres, mas a todos nós, seres humanos, que crescemos segundo uma cultura que assume como pressupostos esta ideia de desigualdade, de separação radical, de não-continuação com o mundo natural. A dominação revela-se sempre, então, como uma negação. Negam-se a dependência e a relação com a natureza e nega-se também, como eu já referi anteriormente, a independência do que é dominado. Como se nada subsistisse se o ser humano não tomar conta daquilo que está à sua volta. Antes de avançar, e embora não seja figura absolutamente determinante no contexto desta comunicação, eu não quero deixar de referir aqui uma precisão terminológica respeitando à diferença entre opressão e dominação. Porque ela surge em alguns textos ecofeministas, não é subscrita por todas as autoras, mas os conceitos são diferenciados com base em características consideradas necessárias para que se possa falar em opressão. designadamente a sensiência e capacidades cognitivas. E a ser assim, de facto, então, e não se reconhecendo, aos rios, às pedras, às montanhas, como há pouco se dizia, enfim, à natureza em geral, estas características, nem de capacidades cognitivas, nem tão pouco da dimensão da sensiência, o conceito adequado, neste caso, seria, se houveram algumas autoras, e eu refiro, porque também me parece que faz aqui algum sentido, o conceito adequado, dizia eu, seria, então, de dominação, ficando o conceito de opressão reservado para aqueles seres que revelam estas capacidades, capacidades cognitivas ou sensiência. E, portanto, digamos que a opressão, neste caso, é uma forma de dominação, mas que nem toda a dominação se exerce por via da opressão. E, neste sentido, nós podemos referir-nos à dominação de mulheres, de animais não humanos e da natureza, e, por outro lado, à opressão de mulheres, de minorias e também de animais não humanos. Como vimos antes, é possível identificar um conjunto de crenças, valores, atitudes e pressupostos que são sustentável de práticas de opressão e de dominação. O racismo, o sexismo e o especismo, mas também o heterossexismo ou o etnocentrismo, integram o que podemos designar com a Karen Warren, uma outra autora norte-americana, como ismos de dominação. O conceito parece-me aqui muito bem concebido. Repito, racismo, sexismo, especismo, heterossexismo, etnocentrismo, tudo isto fazem parte deste conjunto designado como ismos de dominação. E a autora identifica alguns aspectos comuns e relacionados com a dominação nestas várias vertentes. O primeiro aspecto comum a todas estas formas de dominação é o valor hierárquico. Insiste-se muito neste aspecto da ausência de igualdade, que é substituída pela hierarquia. Portanto, o pensamento do mais alto e do mais baixo, que coloca o homem acima da mulher, a cultura e a cultura acima da natureza, por contraste com o que poderia ser uma simples constatação ou uma valorização positiva da diversidade. Portanto, não se reconhece a diversidade, estabelecem-se hierarquias. Não se admite a equivalência valorativa do diverso, precisamente comum porque ela é entendida como falta, como carência. A segunda característica, diz-se que é comum a estes vários ismos de dominação, é o valor do amista, que se opõe, que opõe, desculpem, exclui os elementos da disjunção. É o masculino versus feminino, a cultura versus natureza, havendo aqui uma explosão radical e uma oposição como dimensões intrínsecas ao próprio do amismo, que faz com que não estejamos a falar apenas de uma dicotomia. Terceiro aspecto, diz-se respeito ao poder e ao privilégio, ou seja, à consideração de que aquele que está acima é detentor de poder e de privilégios faz-se ao que está abaixo. O quarto aspecto, diz-se respeito à lógica da dominação, ou seja, a premissa de que a superioridade justifica a subordinação. Porque, da mesma forma que a dicotomia não significa do amismo, por falarmos do amismo, temos que ter a tal separação hierárquica, exclusiva, uma separação radical, e a hierarquia também não significa necessariamente dominação. Nós temos diferentes contextos, há pouco o professor Viriato falava na questão das crianças, contexto de parentalidade face às crianças, em que há efetivamente uma hierarquia sem que desejavelmente ela se exerça como dominação. O mesmo nas nossas relações de trabalho. Há hierarquias estabelecidas que desejavelmente não devem ser exercidas sob o desígnio da dominação. Portanto, a hierarquia por si só não é problemática, e que ela é problemática quando está associada a esta lógica da dominação. Precisamente na enumeração que Val Plamut apresenta, dos estádios de dominação, aos três primeiros, que são eminentemente relacionados com a natureza, a saber, estão da justificação e da preparação, da invasão e anexação, e o terceiro, instrumentalização e apropriação, a autora acrescenta um quarto estádio que designa por devoração do outro, que é o culminar do processo de instrumentalização. E o exemplo avançado aqui é o de Timor Neste, enfim, o texto, este texto em que me baseio é do início da década de 90, para destacar que neste estádio, designado por devoração do outro, as alternativas apresentadas são duas, ou incorporação ou eliminação. E, portanto, ou se aceita ser subsumido, incorporado num determinado contexto, ou então é-se eliminado. E apenas se concede permissão para existir àqueles que não oferecerem resistência. E este é também o estado, o estado de devoração do outro, em que a razão domina a economia, em que a urgência e o núcleo se sobrepõem aos ritmos da natureza e dos humanos. Neste estado, em que o mundo fica completamente instrumentalizado, a destruição da ecosfera e a destruição da sociosfera são paramelos. E, enfim, não temos tempo, mas depois poderíamos falar um bocadinho sobre isso, se vos parecer interessante. Esta lógica em que a razão domina a economia, em que o núcleo se sobrepõe aos ritmos da natureza, não está circunscrita, mais uma vez, apenas à nossa relação com a natureza. Em que tudo isto também se sobrepõe àqueles que são os ritmos do próprio ser humano, a questão da asseguração, do modo como somos obrigados a realizar o nosso trabalho, o cumprimento de prazos. Tudo isso faz parte desta ideia de dominar aquilo que são ritmos naturais e subjugar esses mesmos ritmos. De que forma é que o ecofeminismo pode, então, configurar-se como um recurso teórico e práxico, esta dimensão não é menos importante, na mudança do paradigma de dominação, é o que eu irei tentar mostrar agora no terceiro e último ponto. Tal como me refere, então, Val Plambut, numa obra intitulada Feminismo e o Domínio da Natureza, o ecofeminismo contribuiu, desde os anos 70, quer para o ativismo feminista e econológico, quer para a teorização dos elos entre a opressão das mulheres e a dominação da natureza. Partindo do pressuposto de que o feminismo econológico pode configurar a base de uma prática planética comum e cooperativa para os movimentos da libertação. Um dos objetivos da filósofa é, e cito, mostrar a importância da natureza como a peça que falta nesta estrutura, portanto, uma estrutura planética, e a sua contribuição vital para uma compreensão mais completa da dominação e da comunização. Fim de citação. A afirmação da necessidade de uma estrutura comum e integrada para a crítica de ambas as dominações, humana e da natureza, complementa-se com a consideração da natureza como uma quarta categoria de análise a acrescentar à raça, à classe e ao género no contexto que se apresenta como uma teoria feminista abrangente. Importa neste ponto voltar a referir a variedade de perspectivas engoladas no ecofeminismo. Há, contudo, um ponto comum e essencial nessa diversidade. E esse ponto é o da atribuição do valor positivo à conexão das mulheres com a natureza, em oposição a uma associação valorizada negativamente ao nome da história da cultura ocidental, que serviu, então, como um recurso justificativo para a desvalorização e a opressão das mulheres. Ou seja, enquanto no pensamento maioritário associar as mulheres à natureza era uma forma de desvalorização de ambas, nesta recuperação da conexão entre as mulheres e a natureza por via do ecofeminismo, a valoração aqui assume-se como positiva. Como se concretiza essa conexão entre mulheres e a natureza? Se é ou não extensível aos homens? Como reavaliar essa conexão em concomitância com a reavaliação de características tradicionalmente assumidas como feministas e que algumas mulheres também rejeitam, como, por exemplo, a ideia de que as mulheres são, por natureza emotivas, portanto, o perigo também de se cair no essencialismo. Tudo isto são problemas cujas respostas revelam a referida diversidade dentro do conjunto, no conjunto do ecofeminismo. Estas questões não cabem propriamente no propósito desta comunicação, mas ainda assim há aqui alguns aspectos que eu gostaria de destacar e que estão com eles relacionados. E o primeiro aspecto desdobra-se em duas vertentes. Por um lado, a rejeição de um feminismo essencialista, que eu assumo aqui, e por outro lado, a desvinculação do ecofeminismo ao essencialismo. Ou seja, não é a concepção da mulher como mais próxima da natureza, devido a uma suposta condição partilhada com a mãe-terra, que lhe daria capacidades particulares de nutridora, cooperadora e empática, não é esta concepção que eu pretendo aqui assumir. Nem todas as mulheres revelam estas características, e as que as não revelam, também não ficam diminuídas, por isso, na sua condição, de mulheres. Contudo, não assumir estes ou quaisquer outros predicados como definidores de uma condição feminina, não inviabiliza a aproximação ao ecofeminismo, na medida em que este não depende precisamente de premissas essencialistas. A segunda observação também remete para uma rejeição, mas desta feita de um universalismo cultural. Como faz notar Val Planut, a generalização do patriarcado, como, e aqui cito, o vilão por detrás da crise econômica, assume implicitamente que a cultura ocidental é a cultura humana. Contudo, este doanismo natureza-cultura, bem como outros doanismos que lhe estão associados, não faz parte da cultura em si mesma. E aqui o exemplo que surge é de culturas da Nova Guiné, em que a natureza é domínio dos homens, mas isto precisamente serve-nos para evidenciar que nós não podemos ver o aminhamento da mulher com a natureza como a base e a fonte totais da opressão das mulheres. Porque as mulheres encontram-se muitas vezes em posições subalternas, mesmo em culturas que não sustentam a conexão entre as mulheres e a natureza, mas que assumem dicotomias de género. Ainda assim, no pensamento ocidental, a associação da mulher à natureza e do homem à cultura e à razão mantém o seu valor multiplicativo na perspectiva de Planut, no que concerne à opressão das mulheres no ocidente, da mesma forma que a dissociação face à natureza explica a relação de dominação com a mesma. Feitas estas observações sobre o essencialismo e sobre o universalismo, há que preencher o conceito de ecofeminismo tal como eu o adoto e como reconheço pertinência ética. Use então o conceito de ecofeminismo como uma abordagem ético-pronítica das interseções entre a opressão das mulheres e a dominação da natureza, explorando essas conexões e oferecendo-se relações comuns. Afirmar, como faz Val Planut, que o feminismo econômico parece ser o mais promissor candidato para abranger e integrar as preocupações libertadoras do movimento verde, talvez seja, na minha perspectiva, excessivamente ambicioso. Contudo, o reconhecimento de um importante e considerável contributo parece-me legítimo e insustentável. Não que seja o mais promissor candidato, mas há, de facto, aqui alguns aspectos relevantes para erigir uma ética animal e ambiental sustentável e fundamentada. Uma das dimensões em que esse contributo do ecofeminismo se concretiza diz respeito às críticas feministas do racionalismo na ética de que a teoria kantiana é um exemplo paradigmático. Aí encontramos a razão como fonte exclusiva da autonomia, a possibilidade de universalização do juízo moral e a causa de possuir razão como sendo aquilo que dá dignidade ao ser humano, a ideia de que a humanidade não deve ser usada simplesmente como meio da humanidade e de que as inclinações sensíveis não têm um lugar na esfera moral. Há pouco na discussão já surgiu precisamente esta ideia de que a ética está dominada no pensamento ocidental pela razão e dela é erradicada a dimensão das emoções. Por sua vez, uma ética centrada nos direitos também tem rezonado algumas fragilidades na sua extensão ao mundo natural, discutimos isso há pouco, nomeadamente na compatibilização entre a obrigação de assegurar o que seriam direitos dos animais e a não desejável interferência nos ciclos da natureza. Já não vou aqui para aquela questão de saber se é ou não adequado utilizar a ideia de direito sob a dimensão jurídica ao caso de animais não humanos. Mas mesmo que aceitemos a ideia de direitos dos animais, como compatibilizar o dever que nós teríamos de assegurar esses direitos com uma não interferência nos ciclos da natureza também é problemática. Há, por outro lado, um conjunto de conceitos tradicionalmente periféricos na ética por serem associados à esfera privada, subjetiva e emocional que podem ser defendidos de forma menos problemática ao mundo não humano e prevenir a instrumentalização do mesmo. E então a proposta de Val Plamut é a de erigir uma ética baseada em virtudes como a amizade, o cuidado e a responsabilidade. Nesta proposta ética, a conexão entre as mulheres e a natureza não se considera nem datada nem opressiva. No feminismo ecológico-crítico e a expressão que é assumida pela filósofa são as mulheres que se posicionam de forma consciente com a natureza. Quer pela identificação dos problemas comuns já referidos quer pela reivindicação de mudanças idênticas na forma de perspectivar a relação com umas e com outras portanto com mulheres e com a natureza. Portanto já é ultrapassado o paradigma de que esta conexão é uma conexão feita por homens e portanto que é valorizada negativamente e são as mulheres que se colocam nessa posição de proximidade com a natureza. É interessante notar que a instrumentalização das mulheres está bastante associada também à sua condição de ambiente aqui entre aspas. As mulheres tradicionalmente providenciam no ambiente as condições para que os homens realizem as suas tarefas. Pensemos no exemplo das domésticas e das secretárias e consideremos também a dificuldade das mulheres penetrarem em certas áreas científicas e tecnológicas por se considerar que exigem traços de objetividade racionalidade e supressão da emotividade contrários às características que são atribuídas às mulheres. E portanto as mulheres quem está mais uma vez no substrato e que permitiriam precisamente criar-se essas condições ambientais ótimas para que outros que não as mulheres levassem a cabo trabalhos verdadeiramente visíveis. Outra amigação entre as mulheres e a natureza diz respeito ao modelo ocidental de dominação da natureza maioritariamente associado ao limite masculina e branca e no qual a liberdade e a virtude foram erigidas como controle sobre e distância face à esfera da natureza da necessidade e do feminino. Vimos na passagem de Aristóteles mas os exemplos tendem-se até à atualidade. O facto da amigação das mulheres à natureza ser considerada depreciativa insoltuosa degradante evidencia a atribuição de um estatuto inferior ao mundo não-mãe donde que uma alteração de mentalidade e de comportamento no que diz respeito às questões de género possa traduzir-se numa outra passagem do antropocentrismo o qual em boa rigor é muitas vezes o androcentrismo. A supremacia de género está associada à supremacia da espécie mas também a supremacia de raças comparativamente com as quais os primitivos entre aspas são considerados mais próximos dos animais e mais distantes da civilização. Em suma o modelo dominante na cultura ocidental foi construído com base no controle na exclusão e na desvalorização da feminina e da natureza. Este modelo assume as dicotomias homem-mulher e humano-natureza de forma dualista colocando a razão como elemento distintivo do elemento valorizado em cada uma das dicotomias. Este doanismo pode ser desdobrado da seguinte forma e aqui seguirei mais uma vez Val Clamude. Assunção da identidade entre mulher e natureza Assunção da inferioridade da esfera da mulher e da natureza e concepção da mulher e da natureza em termos de contraste doanista com a esfera da razão. Por sua vez no que diz respeito ao homem encontramos a assunção da identificação entre homem e razão a assunção da superioridade da esfera da razão ligada à humanidade e à cultura face à natureza e a concepção do humano e do cultural em termos de contraste doanista com a esfera da natureza. Ora, se no âmbito do feminismo ecológico é impossível aceitar algumas destas premissas como evidentemente o da inferioridade da esfera da mulher e da natureza outras são encaradas de modo diverso como por exemplo a da identificação entre mulher e natureza como eu dizia há pouco esta identificação é pensada de formas diferentes consoante as autoras a este propósito o essencialismo que pode subjazer a tal identificação a mim parece-me problemático mas há formas de pensar essa identificação sem reducionismos essencialistas até porque a ligação entre as mulheres e a natureza é antes de mais social nesse sentido irei agora sintetizar as propostas das duas alturas referidas no início Françoise Dobon e Val Clamut como exemplos de teorias ecofeministas uma desenvolvida fora da filosofia no caso de Françoise Dobon e a outra no lecente da própria filosofia e que parecem ambas perspectivas relevantes para a ética animal e para a ética ambiental em O Feminismo ou a Morte um texto de 1974 Françoise Dobon apresenta uma espécie de manifesto para uma sociedade ecofeminista no qual analisa a catástrofe econômica em termos de género numa abordagem simultaneamente teórica e práctica a teoria ecofeminista aqui desenvolvida não é uma mera justa posição do feminismo e da ecologia mas uma análise de um sistema que urge mudar e que coloca as minorias e os ponderados no centro de análise também aqui se parte de uma premissa de que o patriarcado conduziu à dominação das mulheres para os homens e à destruição do ambiente um dos argumentos mais revolucionários para a época que visa sustentar esta dupla e conectada situação de dominação das mulheres e destruição do ambiente diz respeito à rejeição da maternidade como destino das mulheres aqui Dobon chega mesmo a propor uma greve de ventros como solução radical para o patriarcado e como solução também para a destruição dos recursos naturais eu me irei desenvolver este aspecto que eu não encolheria na sua versão radical numa ética de base ecofeminista ou às tantas deveríamos colocar como um dever econóxico o dever de não ter filhos e portanto esta dimensão do pensamento da autora em particular eu não subscrevo mas destaco sim a urgência que Dobon imputa ao sublinhado da condenação à morte e cito de todo o planeta e da sua espécie humana se o feminismo libertando a mulher não liberta a humanidade inteira a saber não arranca o mundo do homem de hoje para o passar para a humanidade e amanhã fim de citação esta passagem é particularmente importante na medida em que conloca a luta feminista como uma luta por todos havendo neste caso a particularidade de ser a luta de uma maioria porque as mulheres constituem maioria se pensarem em termos de género para se libertar da opressão definida aqui pela autora como uma repressão interiorizada e este aspecto é várias vezes referido pela autora esta estranheza de uma maioria oprimida e subjugada ao poder de uma minoria que é a minoria dos homens do mesmo modo que a relação com as mulheres é uma relação de poder na base dos problemas econólogos que estão estruturas de um certo poder o poder da cultura masculina porque são os homens a ocupar o lugar de poder e decisão sim volto a citar a questão da relação entre os sexos é uma questão humanista e uma questão econômica fim de citação e esta é uma perceção com o interesse crométrico do ambiente de um ponto de vista de facto que a questão da relação entre os sexos é simultaneamente uma questão humanista e econômica a solução para os problemas gerados por séculos de civilização masculina planetária hipersploradora e destruidora dos recursos não passa por transpor o poder dos homens para as mulheres este aspecto também é importante muitas vezes o feminismo é encarado como essa ideia de mulheres ao poder em substituição dos homens no poder e a ideia aqui não é essa a ideia de ultrapassar as lógicas de poder não é substituir o poder mas comunico é o poder feminino ultrapassar as lógicas de poder como refere Dubon a falocracia está na base de uma lógica que apenas pode ter como resultado se for uma lógica capitalista assassinar a natureza em nome do núcleo se for uma lógica socialista que a autora também critica assassinar a natureza em nome do progresso é assim que a questão do decrescimento também está presente em Dubon que termina o livro afirmando como uma sociedade em si no feminismo no feminino desculpem que será o não poder e não o poder às mulheres será provado que nenhuma outra categoria humana poderia ter realizado a revolução econômica porque nenhuma outra estava tão diretamente interessada a todos os níveis e o ser humano será enfim tratado primeiro como pessoa e não antes de mais como macho ou fêmea e o planeta feminino tornar-se e a verde novamente para todos fim de citação quando o ecofeminismo devolve a mudo enfim serei ainda mais sintética uma vez que os aspectos mais relevantes foram esplanados nos pontos anteriores apenas destacar aqui o seguinte há duas dimensões na abordagem desta filósofa significativas para uma ética dos animais e do ambiente a primeira é a intenção de situar os humanos em termos econômicos e a segunda a intenção de situar os não-humanos em termos éticos tais intentos partem da desconstrução de uma hiperseparação racionalista da identidade humana face à natureza bem como da desconstrução do racionalismo o ecofeminismo apresenta-se neste caso como um projeto integrativo a vários níveis em primeiro lugar a afirmação simultânea da continuidade e da diferença entre humano e natureza permite contrapor ao doanismo uma perspectiva que aproxima sem assimionar e sem instrumentalizar estabelecendo um modelo de interação que tem como base a conexão no respeito pelo outro sendo que este outro não é exclusivamente humano obviamente em segundo lugar a dimensão integrativa está também na defesa de que as mulheres e homens fazem parte da natureza e da cultura e isto significa que no ecofeminismo crítico a aceitação da identificação entre mulher e natureza só acontece num sentido particular naquilo que tem em consideração a situação histórica e social das mulheres isto é atendendo a que as vidas das mulheres foram vividas ao longo dos séculos de formas em que a oposição à natureza é menos direta e em que comunidades de cuidado e empatia são fomentadas ao contrário do que aconteceu aos homens que também são prejudicados relativamente a isso não é suposto que um homem revelam comunidades de cuidado e de empatia numa certa mentalidade então um posicionamento econóxico feminista pode e deve privilegiar algumas das experiências e práticas das mulheres mais do que as dos homens apenas por um olhar para uma história da nossa sociedade ocidental isso fará parte do olhar cuidadoso crítico e político da categoria de natureza que está implicado na rejeição do tratamento ocidental dessa mesma natureza insistindo neste projeto integrativo insiste-se igualmente na ideia de que as mulheres devem ser tratadas como tão plenamente humanas e plenamente fazendo parte da cultura quanto os homens tal chamada de atenção pode parecer absurda de tão truística contudo voltando à ideia de razão como definidora da identidade humana e da cultura e à assunção de que é mais um atributo masculino do que feminino a existência torna-se compreensível escreve Bambut homens e mulheres devem mudar a concepção dualista da identidade humana e desenvolver uma cultura alternativa que reconheça totalmente a identidade humana como contínua com a e não alienada da natureza a dualizada concepção de natureza como inerte passiva e mecanicista deve também ser mudada como parte deste desenvolvimento em conclusão a vertente ecológica do feminismo que pretende reestruturar a relação entre humanos e dos humanos com a natureza por via do rompimento com o doanismo apresenta-se como um projeto de libertação de práticas opressivas e dominadoras nessa medida a par da dimensão panética pode-se com a alma construir uma ética por sua vez tendo em conta os cruzamentos entre sexismo e especismo pode-se com ela construir uma ética animal e ambiental a rejeição do antrocentrismo estendida ao antropocentrismo está associada a uma visão integradora direcionada para uma ética que não coloca a espécie como critério inclusivo ou exclusivo da sua esfera consubstanciando uma desejável resposta à pergunta como viver juntos e é isto obrigada desculpa estendi-me mais do que estava previsto agora muito obrigado foi um bom momento temos prova disso é que temos medidas de inscrição da palavra imediatamente e eu o espírito da humanidade inicial mesmo que é de facto há qualquer coisa de profundamente ligado à questão da dominação de género na própria origem da própria ideia de denominação às vezes aparece que é uma espécie de arquétipo que depois vamos reencontrar na ecologia e podemos pensar o contrário pensar como e é há anos vezes há também visto pensar a questão da relação de género como uma coleção que no fundo pode ser pensada ecologicamente e eu acho isso poderosíssimo e passo a palavra à Maria João Carrica pela humanidade desculpa deixa-me tirar de mais coisas são duas horas bem obrigado pela tua apresentação eu não conheço muito sobre ecofeminismo mas queria-te enfim sobretudo na parte final vou-te uma segunda questão que é a seguinte a maneira é que esta visão ecofeminista não acaba por permitir a manutenção da cultura antirocêntrica porque parece-me cá aqui a tentativa de resolução pela proximidade ou pela continuidade da relação da mulher com a natureza por um lado em que medida é que não é próxima por outro lado a uma ética de cuidados parece-me que estamos a falar de cuidados e em que medida ainda se pode associar à questão do cuidado como um ato de cidadania pronto era só isso então há uma pergunta então passamos a responder Ana por favor sim obrigada por uma questão começo porque a resposta também é mais fácil e mais óbvia sem dúvida nenhuma que há aqui está aqui muito presente essa proximidade com aquilo que são os propostos da ética de cuidado e também da questão da cidadania e é por isso que este pensamento do ecofeminismo pelo menos tal como eu trago aqui e com estas autoras tem muito marcada a dimensão panética e portanto aqui teríamos uma convergência nítida entre a ética e entre a ética e política aliás a autora francesa que eu citei teve uma intervenção muito importante na década de 70 e de 80 em França nos mais variados domínios da questão da homossexualidade por exemplo a questão das mulheres também a questão do ambiente portanto a cidadania a política estão aqui muito presentes o perigo que referias no início de manutenção do 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 androcentrismo da centralidade no fundo do homem por via também da manutenção desta ideia de proximidade mais estreita das mulheres com a natureza comparativamente aos homens aí esse é um dos elementos de divergência no seio do próprio ecofeminismo podemos encontrar várias várias soluções eu diria que não é um faz todo o sentido colocar essa dúvida é um perigo real mas a afirmação mas o que alguns dos aspectos que aqui destaquei também podem ajudar a desconstruir essa relação nomeadamente se nós pensarmos a proximidade entre as mulheres e a natureza não remetendo para predicados que seriam próximos das mulheres e não dos homens mas olhando para aquilo que é a história de relação do humano com a natureza e dos homens com as mulheres e portanto é por essa via é olhando para aquilo que foram práticas comuns que o André destacava agora também neste documentário final é olhando para esse paradigma de dominação que é comum à natureza e às mulheres e a olhando simultaneamente para aquilo que é uma história de vivência das mulheres mais educadas nesse sentido do cuidado e da proteção e da empatia é aproveitando esse saber acomodado se me permites dizer assim é isso que fará sentido recuperar da mesma forma como nós hoje enfim estou a pensar permitam-me este desvio quando quando as neurociências se começaram também a apropriar como objeto de investigação por questões que eram colocadas há séculos no âmbito da filosofia e quando se pensou algumas e qual poderá ser agora aqui um contributo da filosofia é um contributo importante precisamente porque há há um trabalho que foi pensado e desenvolvido ao longo de séculos e que portanto faz com que as neurociências não tenham partido zero para pensar em determinadas questões e aqui é um pouco a mesma lógica digamos assim de teorização mas também de prática é ir ao encontro daquilo que marcou durante muito tempo o relacionamento dos homens com as mulheres para ver daí o que é que se pode extrair para pensarmos a nossa relação com a natureza olhar para os aspectos negativos para que eles não sejam perpetuados e encontrar formas de dar a volta naquilo que foi naquilo que é a viragem da relação entre géneros aproveitar também o que puder ser aproveitado para uma viragem na nossa relação para a natureza não sei se respondi exatamente mas para já é o que ocorre então tem alguma pergunta mas se eu ia ficar ao fim não é só por uma questão de uma não sei se há mais não sei se há mais questões atrar questões do lado online não tem a ver não se quiserem colocar só eu aproveito que vou começar a minha questão a minha questão que é com a questão no fundo porque tu colocaste ao viragem sobre o mais e também queria voltar a esse assim agora já o dia da tua conferência que eu gostei a mim a si mesmo e a questão que se me coloca bom antes de mais comentário sobre a proposta da questão da Maria só eu estava a pensar que no outro dia alguém estava a fazer uma conferência sobre a banda nascida e que justamente tem mais essa aproximação com a natureza mas no objetivo é que essencializa e eu tenho dois comentários rápidos um é mesmo essencializando e correr nisto risco que eu acho que por isso é muito sério eu acho que isto não perde o potencial emancipatório mas em todo o caso pode-se que acho que esse é o sentido da comunicação da Ana pode-se fazer uma aproximação à natureza não tanto como uma essência mas como uma condição voltando à distinção emissência e a incondição a condição venina que é social muito construída histórica muito construída pô-la naquele processo de desanimalização ainda do lado muito do lado da enfim do lado dos animais portanto eu por aí acho que sim mas agora a questão era outra era uma questão da como é que a gente pode constituir uma comunidade alargada sem ser pela perspectiva da igualdade eu acompanho o argumento do Adriatula de facto acho que não é reconhecer a igualdade o meu entendimento a desanimalização era essa eu quando defendia a desanimalização era dizer não tentemos humanizar os animais no sentido de fazer os nossos iguais é tentemos não os desanimalizar se nós encontrarmos um equivalente na linguagem jurídica ou política para isto seria reconhecimento eu acho que seria uma política de reconhecimento não uma política de igualdade ou seja fazer uma comunidade para ter reconhecimento não desnaturar a natureza não desanimalizar a animalidade e é claro que nisto também vamos nós não desanimalizamos a nós não desnaturamos nós também vamos no movimento mas o movimento é sobretudo um movimento de reconhecimento era a resposta que eu daria à atual inquietação relativamente à questão da igualdade porque reconhecer é no fundo reconhecer a dignidade muito lógica é a dignidade que está ali em causa não é mas não como igualdade no sentido da construção jurídica não é de um sujeito que tem deveres e direitos e que pode fazer aquilo que o 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 o que o que o o que o o que o que o o o o o o parece-me interessante, enfim, agora estou a pensar mesmo neste momento, parece-me interessante, mas não sei se não mantém uma certa desigualdade, e aqui insiste então na questão da igualdade, porque não será necessariamente uma igualdade ontonógica, mas uma igualdade na consideração, enfim, isto também é muito Peter Singer, uma igualdade na consideração de interesses, reconhecer que nós não temos que ser iguais ontonogicamente para reconhecer, voltem a insistir, reconhecer que outros seres têm interesses, são seres de interesses, de desejos, de necessidades, que devem ser respeitados, e portanto eu não veria aqui a igualdade no sentido de uma igualdade de facto, mas uma igualdade no sentido de reconhecimento, e aí vou ao encontro da tua proposta, de reconhecimento de que devemos igual consideração aos interesses de outros seres que não apenas nós, portanto, igual consideração pelos interesses, pelos interesses daqueles animais que eu referia no início, o que era um objeto de maus tratos na clínica de Madrid, por aí fora, portanto, reconhecer igualdade na consideração de interesses, diria assim. Na verdade há um agradecimento que ficou esquecido. Ah, ainda falou isso. Sim, peço desculpa. Que é... Desculpe-me. Tirei de restar. Ah, exato, 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 que é um agradecimento à Vera Tavares, pelos nossos extraordinários cartazes, eu posso dizer extraordinário, porque como não fui a autora, não me fica mal, não me fica mal a dizer, e tinha ficado essa nota também de agradecimento por fazer a cor. E agora sim, muito obrigada a todos os que estão também online e te encontrámos às duas e meia. Muito obrigada.